O acidente registrado na MG211 em Itaipé, no Vale do Mucurifo, Antônio. Nicomédias, olha, é raro nós termos um acidente igual a esse. A colisão frontal entre uma moto e um caminhão, não. É até uma situação, vamos dizer assim, comum da gente dar esse tipo de notícia. Mas o que é raro nesse acidente? Bom, a polícia quando chegou ao local, é um local isolado, não tinha nenhuma testemunha, não tinha nenhuma pessoa que passou por perto. O motociclista, o cidadão que conduzia essa motocicleta, devido aos graves ferimentos, foi levado para o hospital de Itaipé e transferido em caráter de urgência, urgentíssima, para um hospital em Teoflotone, onde está internado, sem condições de contar o que aconteceu. Então a polícia foi atrás do condutor, o motorista do caminhão. E o detalhe é que ele não foi encontrado Nicomédias. Eu conversei até agora por volta de 11 horas com o comando da Polícia Militar Rodoviária. Até agora de manhã, ele não tinha se apresentado à polícia para dar a sua versão. E a polícia quer saber se o motorista que dirigiu o caminhão é o dono do veículo, se é outro, se existe um dono para o veículo e um motorista. Então tudo isso agora está sobre investigação, sobre levantamentos da Polícia Militar Rodoviária, para saber o que aconteceu nesse acidente. E até agora o que se tem é o motociclista com ferimentos graves internado aqui no hospital em Teoflotone. E a transferência dele realmente preocupa, por conta da gravidade das lesões. E aí pediram aos motoristas que tenham cautela, que tenham paciência, que pratiquem a direção defensiva, principalmente na MG 211, que é uma estrada, Nicomédias, que às vezes não tem um acostamento. É apenas a pista, uma para ir, uma para voltar. E os motoristas têm que ter um pouco mais de prudência e cautela para evitar os acidentes, Nicomédias. Obrigado, Fantônio, por sua informação. É o mínimo que espera, né, Fantônio? É a pessoa, pelo menos, ligar para a polícia ou para o socorro, ficar no local para poder prestar os esclarecimentos. É o mínimo que se espera. Inclusive, não é só questão de cidadania, nem de humanidade, é questão de obrigação, por força da lei, do Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado, Fantônio Pesso, por sua informação.